Agora apreensão e mais drogas, só que desta vez em caminhão na Grande Aracaju. A ação conjunta do Departamento de Narcóticos, o DENARC e da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar prendeu um homem de 30 anos com maconha, cocaína e crack. Detalhe, ele já era investigado pelo crime de tráfico de drogas. Os policiais militares e civis receberam informações de que o suspeito estava guardando drogas em um caminhão. Lá no loteamento Guajará, no município de Nossa Senhora do Socorro. As equipes policiais foram ao local e realizaram a abordagem. Depois das buscas, foram localizados os entorpecentes aí que vocês estão vendo na tela. Um quilo de maconha, três quilos de cocaína, dois quilos de crack e três balanças de precisão. O suspeito já tem condenações criminais por homicídio com o uso de arma de fogo e tráfico de drogas. A polícia reforça a importância da denúncia para ampliar esse combate ao tráfico de drogas e, claro, garantir a segurança das pessoas. A informação pode ser passada de forma extremamente sigilosa, segura, pelos telefones 181 da Polícia Civil ou pelo 190 da Polícia Militar. Obrigado. Obrigado.